O que é sobre um morro tão inclinado quanto esse é o seguinte, a gente vai pilotar sentado, de maneira alguma né, pilotar sentado aqui numa situação como essa nunca, sempre de pé, só que é o seguinte, a gente não vai manter aquela posição de pé que a gente tem como posição base né, de atacar assim ó, ficar bem aqui pro alto da moto e tal, porque quando a gente fica assim ó, mais alto, a gente eleva o centro de gravidade, então o seguinte, ficar de pé na pedaleira né, ponta do pé na pedaleira, mas olha só como é que eu vou abaixar o meu corpo, parece que eu tô sentado, mas na verdade eu não tô com peso no banco, eu tô com peso na pedaleira, então a gente tem que usar bastante essa postura aqui ó, pra manter o centro de gravidade cada vez mais baixo e o peso na pedaleira, porque uma vez que eu sentar velho, pô, o meu peso vai vir pro banco, o centro de gravidade da moto vai levantar, a moto vai querer empinar, vai ficar horrível, então fico de pé na pedaleira, mas eu não vou ficar alto, eu abaixo aqui ó, meu corpo, pra manter o centro de gravidade cada vez mais baixo, beleza? é isso aí